Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o 17º Domingo do Tempo Comum. Neste domingo ouviremos a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Jesus contou aos seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e cheio de alegria vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que pegou peixes de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia, sentaram-se, recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão-nos maus na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isso? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou Assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O evangelho deste 17º domingo do tempo comum é a conclusão do discurso sobre o mistério do reino que continua a ser apresentado por meio de parábolas. Elas são, sem dúvida, uma das características deste evangelho que é considerado o evangelho do catequista. Ele busca ensinar como há de viver a comunidade cristã. Desta vez, duas são as características cristãs que Mateus quer marcar. Por um lado, a importância da sabedoria para saber investir totalmente a vida a serviço do reino. Por outro lado, é a visão escatológica ou do final dos tempos que a comunidade cristã é convidada a ter que lhe faz possível arriscar tudo neste tempo no projeto de Deus. Quando se sabe o fim do caminho, é mais fácil caminhar e driblar as dificuldades que se apresentam. As parábolas do tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor dizem-nos que a descoberta do reino de Deus pode acontecer repentinamente, como para o camponês que, arando, encontra o tesouro inesperado. Ou então, depois de uma longa busca, como para o comerciante de pérolas, que finalmente encontra a pérola de inestimável valor. Aquela pérola há muito desejada. Mas, tanto no primeiro como no segundo caso, permanece o dado primário que o tesouro e a pérola valem mais do que todos os demais bens. E, portanto, quando os encontram, o camponês e o comerciante renunciam a tudo o resto para poder comprá-los. Não tem necessidade de fazer raciocínios, nem de pensar nisto ou de meditar. Dão conta imediatamente do valor incomparável daquilo que encontraram. E estão dispostos a perder tudo para o poder comprar. Assim é para o reino de Deus. Quem o encontra não tem dúvidas. Sente que é aquilo que procurava, que esperava, e que corresponde às suas aspirações mais autênticas. E é de veras assim. Quem conhece Jesus, quem o encontra pessoalmente, permanece fascinado, atraído por tanta bondade, tanta verdade e tanta beleza, e tudo numa grande humildade e simplicidade. Procurar Jesus. Encontrar Jesus. Eis o grande tesouro. Quantas pessoas, quantos santos e santas, lendo o Evangelho com o coração aberto, foram literalmente conquistados por Jesus e converteram-se a Ele. Pensemos em São Francisco de Assis. Ele já era cristão, mas um cristão ao saber da corrente. Quando leu o Evangelho, no momento decisivo da sua juventude, encontrou Jesus e descobriu o reino de Deus. E então, todos os seus sonhos de glória terrena esvaneceram. O Evangelho leva-nos a conhecer o Jesus verdadeiro. Faz-nos conhecer o Jesus vivo. Fala-nos ao coração e muda a nossa vida. E então, sim, deixamos tudo. Podemos mudar de vida concretamente ou então continuar a fazer aquilo que fazíamos antes. Mas nós somos outras pessoas. Renascemos. Encontramos aquilo que dá sentido, que dá sabor e luz a tudo. Inclusive, as dificuldades, aos sofrimentos e até a morte. Leiamos o Evangelho. Cada dia devemos ler um trecho do Evangelho. E também trazer conosco um pequeno Evangelho no bolso, ao alcance da mão. E ali, lendo um trecho, encontramos Jesus. Ali, no Evangelho, tudo adquire sentido e encontramos aquele tesouro ao qual Jesus chama o reino de Deus. Ou seja, Deus que reina na tua vida, na nossa vida. Deus que é amor, paz e alegria em cada homem e em todos os homens. É isto que Deus quer. Foi por isto que Jesus se entregou a si mesmo, a ponto de morrer numa cruz para nos libertar do poder das trevas e nos transferir para o reino da vida, da beleza, da bondade e da alegria. Ler o Evangelho significa encontrar Jesus e ter aquela alegria cristal que é um dom do Espírito Santo. Caros irmãos, a alegria de ter encontrado o tesouro do reino de Deus transparece, vê-se. O cristal não pode manter a sua fé escondida porque ela transparece em cada palavra, em cada gesto, até nos mais simples e cotidianos. Transparece o amor que Deus nos concedeu mediante Jesus. Como são belas as pessoas que lutam pela paz, pela justiça. Como são enriquecedoras as relações que se baseiam no respeito, no diálogo, na igualdade. Como são encorajadores os projetos e grupos que trabalham pela solidariedade e pelo bem comum. A experiência do Deus amor faz as pessoas reconhecerem-se como filhos amados de Deus e irmãos e irmãs de toda a humanidade. Tudo isso são os sinais do reino presente e ativo neste mundo. Tanto o homem que encontra o tesouro como o comprador de pérolas, ao se deparar com tanta beleza e variedade de riqueza, decidem se desprender de tudo para ficar com o novo que tem descoberto. O reino de Deus, a vida e proposta de Jesus se apresentam assim gratuitamente. É necessária a adesão plena do ser humano a ele. Não se trata de renunciar para obter o amor de Deus. É a experiência desse amor que possibilita desembarassar-se alegremente de tudo. e assim viver a liberdade dos filhos e filhas de Deus. A sabedoria cristã está então em saber investir tudo naquilo que é importante. O reino de Deus e a sua justiça. Para vivê-la a cada dia, façamos nossa oração de Salomão, Deus dos Pais e Senhor de Misericórdia. Manda a sabedoria do céu santo e a envia do teu trono glorioso para que ela me acompanhe no meu trabalho e me ensine o que é agradável a ti, porque ela tudo sabe e tudo compreende. A parábola da rede lançada ao mar prolonga o tema da parábola do joio da semana passada. Convivem na sociedade diferentes tipos de pessoas, de peixes. E a parábola tem sabor de escatologia final, busca iluminar a meta da comunidade cristã. Segundo o estilo de vida, as pessoas serão acolhidas no seio de Deus ou não. Para os judeus convertidos ao cristianismo, aos quais escreve Mateus, a menção dos peixes remete ao Primeiro Testamento, onde está prescrito que peixes podem ser comidos e quais não. Existem peixes bons e ruins. A luz sobre o fim ilumina com nova força e esperança a comunidade cristã sobre sua opção radical pelo reino de Deus, ciente das dificuldades e lutas que tem que travar. Ao terminar este capítulo sobre o reino, Jesus mostra sua preocupação. Vocês compreenderam tudo isso? Jesus apela não ao entendimento intelectual de seus discípulos, e sim a que eles assumam, se apropriem, coloquem em prática suas palavras, sua proposta de vida, as exigências do reino. E nós, comunidade cristã do século vigésimo primeiro, compreendemos o mistério de Deus? É para nós nosso tesouro e pérola preciosa pelo qual tudo deixamos? Para isso, precisamos viver sempre nossa condição de discípulos e discípulas do reino, deixando que a palavra, a vida de Jesus ilumine nossa história com seu passado, presente e futuro. Fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração fica inquieto enquanto não descansa em ti. Tu és o tesouro escondido e a pérola preciosa que todos, antes ou depois, podem encontrar e achar, pois tu te deixas encontrar por aqueles que te procuram e dizes, eis-me aqui, deixando-te encontrar também por aqueles que não te procuram. Dá-nos a coragem de procurar em toda parte o tesouro da tua presença escondida para aí encontrar a riqueza do teu amor. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto